E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no AV8B Nade Ataque, AV8B Nade Ataque com as novas atualizações do DCS 2.7. 2.7. Tem uma, deixa eu mostrar um negócio aqui. Tem uma atualização que o Sierra teve, que foi na página do CAS. Quando você faz contato com o JTAC, você recebe um brief lá na página de navegação sua. Além disso, no HUD vai aparecer a mensagem MSG piscando, indicando que você está recebendo uma mensagem de brief do JTAC. Junto com isso, vamos usar também, na verdade, nós não vamos usar, né? Faz parte da atualização um novo detector de calor, um detector de pontos quentes no solo, quando você está próximo do alvo, né? Mas para usar tudo isso, vamos ter de criar um waypoint. Vamos ter de criar um waypoint com as coordenadas que o JTAC vai nos passar. Por isso, acompanha aí. Bora lá. Eu vou decolar aqui, deixa eu ver se eu voltei de cortar alguma coisa. Espera aí, deixa eu decolar rapidinho aqui. Só configurar um negócio aqui. Beleza. Vamos subir, como diz o outro. Calma, menino. Bora lá, bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Let's fly. Vamos. Vamos. Ok, 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 ok. Deixa eu só subir um pouco aqui. Vamos usar o AV8B Nade Ataque aqui. Vamos usar o JTAC para jogar um waypoint lá perto do alvo. Eu fiz um pré-teste aqui. Não é tão preciso não, mas é melhor do que nada, né? Até agora a gente nem sabe para que lado que o JTAC está. Mas agora com essas novas funções aqui vai dar beleza. O JTAC passa um brief para a sua tela de navegação aqui. Espera aí. Ok, 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 ok. É, funciona o seguinte. A primeira coisa que eu preciso é os dados do JTAC, né? Só pegar uma frequência aqui. Espera aí. Só falar com o cara lá. Rádio 2. Tem alguém em casa? Ok, vou pegar umas informações aqui. Espera aí. Pronto para copiar. A linha é... Dá uma pausinha aqui. O nosso alvo é São Truque. A elevação do terreno é 150. As coordenadas militar é BM705796. Marcar com fumaça. Bora lá. Já, já vai chegar aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Ela vai ficar piscando aqui, te informando que chegou um briefing de informação aqui. Bora lá. Aqui, ó. Mas vamos continuar com o rádio ali. Espera aí. Pronto para copiar as informações. Requestro de bloco. Aqui, ó. Chegou a mensagem de briefing. Beleza. Mensagem de briefing chegando. Você vem aqui em qualquer página aí. Acesso CAS. Aqui, ó. Aqui, ó. O que nós temos aqui? É um briefing das informações que o JTAC nos passou. Para eu mandar o meu TGP ou qualquer sensor de navegação lá próximo do JTAC, eu vou usar essas coordenadas aqui. Só que elas não são precisas. Elas não são precisas. Então, o Waypoint não vai ficar na cabeça do cara lá, não. Vai ficar bem próximo. Como o JTAC vai marcar o alvo com fumaça, é bem mais próximo que a gente pode ter. O JTAC agora vai nos dar essa informação aqui. Então, eu tenho Norte 24, 12, 724 e Norte 054, 44, 406. Elevação 155. Para fazer isso, eu tenho de criar um Waypoint. Vamos criar um Waypoint rapidinho aqui, pessoal. Vem aqui em Data. Waypoint. Waypoint. Funciona o seguinte. Pera aí, deixa eu voltar lá. Eu tenho 5 Waypoint. Eu tenho o 1. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que é onde eu iria pousar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pera aí. Eu vou alterar o Waypoint 4. Na verdade, não vou alterar o Waypoint 4. Estou falando besteira aí, pessoal. Eu vou criar um Waypoint a partir do Waypoint 4. Um Waypoint a partir do Waypoint 4. Então, a partir do Waypoint 4, ele vai criar outro Waypoint até chegar lá no alvo onde a gente quer. Beleza. Beleza. Já está selecionado o Waypoint 4. Vamos mudar aqui agora. Waypoint. Aqui, ó. 4, né? Então, eu vou criar... Eu tenho 5. Eu vou criar o 6. Então, eu vou colocar 46. Eu vou criar o Waypoint 6 depois do 4. Eu estou criando o Waypoint 6 depois do 4. Dá Enter. Aí, ele já está selecionado aqui. O Waypoint 6. Vamos em Pause. Vamos colocar as coordenadas agora. Isso aqui é coordenada norte. Vamos em N. Agora, só um detalhe. Como eu falei, as coordenadas não estão precisas aqui. Vamos colocar 24. 12. Observe que tem um pontinho aqui. Pode colocar o pontinho. Você vai precisar. E o próximo Waypoint seria o 7. Ele só aceita até isso aqui. Se você colocar 2, 9. Olha lá. Ele não aceita. Então, ele vai aceitar só esse aqui. Se você colocar o pontinho aqui, igual está aqui nas coordenadas, é o mais próximo que o JTAC vai mudar. Você dá Enter. Beleza. Aqui. Lá arredondou as coordenadas. Vamos mudar aqui de novo para... Para leste. Aqui são mais caracteres, né? Então, vai ser... 0,54. 0,54. 0,54. 0,54. 0,54. 0,54. E dá Enter. E dá Enter. Olha lá. Arredondou de novo, né? Vamos pegar a elevação. Aqui está 1,56. A elevação é lá, é 1,55. Olha lá para quanto que ele gerou. Mas se você observar a tela aqui, tem o grid militar aqui, ó. Que é aquela mesma informação que o JTAC passou. Só que não está batendo, né? Por isso que eu falei. Não é preciso. Mas é melhor esse aqui do que nada, né? Depois que você fez tudo isso aqui, você pode sair dessa página. Estamos no waypoint 4. Depois dele vem o... 5... 6. Aí. Criei o waypoint 6. Olha lá, ó. O nosso alvo está bem aqui. Bora para lá agora. Espera aí. Só sair daqui. Não precisa disso que mais, não. Já falou o armamento, né? Espera aí. Vamos jogar 3 para cada alvo para não ter problema. Agora vamos lá para o alvo. Espera aí. Bora lá. Estou a 58 milhas lá do waypoint que eu acabei de criar. Aquilo ali é o mais próximo que nós vamos ter do JTAC. Eu vou tentar fazer um vídeo nos outros mapas. Estou aqui no mapa do Golfo Pérsico. Agora dá para mesmo ter um rumo do JTAC, né? Eu acredito que eles devem melhorar isso no futuro. Como estou a 58 milhas, vou tentar dar uma acelerada no vídeo aqui, pessoal. Aguarda aí. Já já eu volto. Tchau. 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 Tá vendo ele? Ali ó. Tem mais ponto quente aqui também ó. Pode ser aqui também. Pode ser aqui. Olha lá. Eu tô vendo pontinho preto. É ali mesmo. Olha lá nosso alvo lá ó. Tá vendo no road lá? Não dá pra mostrar agora não pessoal. Tende a tirar. Beleza Pegou aí, pessoal É, facinho demais, né É como eu falei, agora pelo menos Nós temos um rumo do JTAC, né Essa não tinha Agora ali ele marcou com fumaça Eu vou fazer outros vídeos De outros armamentos Pra ver como é que ele vai travar Olha lá, alvo destruído Pera aí, dá um zoom lá Olha lá Beleza, é, pessoal Merece um joinha, né É, JTAC Ver se ele tem mais alguma coisa Vamos ver o que ele fala Falou nada, não Bom, vamos pular essa parte aí O objetivo era acertar o alvo lá Com as coordenadas que eu criei no waypoint Deu pra pegar aí, pessoal? Eu vou fazer outro vídeo No outro mapa Pra ver como é que ele vai se comportar Esquece de dar o joinha aí, né, pessoal Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau